Como vocês sabem, o Visita Record sempre mostra dicas gastronômicas diferenciadas. E esta não é diferente. Nós vamos conhecer agora uma fusão da gastronomia asiática com a Kaisara. Será que é bom? É o que nós vamos experimentar juntos a partir de agora. Chegou a hora de conhecê-lo então, né? Prazer em conhecê-lo, Gustavo. Tudo bem com você? Prazer em ver também, Alex. Tudo bem. Bem-vindo, cara. Obrigado você por receber aqui o nosso programa Visita Record. Claro, claro. Para falarmos dessa curiosidade, dessa mistura, dessa fusão da gastronomia asiática com a Kaisara. Isso aí. Bom, Kaisara que eu sei se tem uma gastronomia regionalizada, né? Típica de uma região praiana, perfeitamente. Mas aí eu fico me perguntando, a comida asiática, ela tem uma diversidade gigante. Sim. Como preparar tudo isso? É o modo de preparação asiática usando os ingredientes Kaisaras. Então tudo que se usa em pratos asiáticos, a gente usa com ingredientes Kaisaras. É, mas eu sei que tem um negócio aqui, que é uma curiosidade muito boa. Que é um suco que ele faz, na verdade um chá, que é de uma planta, de uma árvore em extinção. É sério isso? É a casca do jatobá. A casca do jatobá, porque o jatobá tá difícil de encontrar, né? Ah, nós temos. E aí o suco é bom mesmo? É um chá feito à base do jatobá com ervas frescas e servido com limão gelado. Olha, obrigado por receber a gente. Nós vamos conhecer agora, que já tá sendo preparado ali, no cantinho, no nosso balcão. É hora de falar com o Bernardo. Manda bem, ô Bernardo? O Bernardo manda muito bem, cara. Meu sócio, eu tô muito orgulhoso. Ele arrasa na cozinha, sem dúvida. Vamos conhecer, que eu tô com uma fome. Finalmente o famoso aqui. Você tá bem? Não faço nada. Muito bem. Prazer em recebê-lo aqui na nossa casa. Eu tô muito feliz, né? De repente me falaram de uma fusão de gastronomia asiática com o Caissara. Eu falei, peraí, aonde é isso que eu quero mostrar pro público em casa? Aí fiz uma pergunta. Será que é bom? Eu acredito que é muito bom. Olha, você sabe quem tá falando do suco do chá de jatobá. É esse ou não? É esse o chá da... A gente pode utilizar, viu Alex? Tanto a casca do jatobá, quanto a folha do jatobá. É muito importante frisar que a gente não derruba nenhuma árvore de jatobá pra fazer o chá. A gente tem uma cadeia de produtores locais que quando acontece de uma árvore cair, ele aproveita aquilo, torna aquilo sustentável, faz renda pra ele. Além de ser um ingrediente muito importante, principalmente para os homens, ele é antiprostrático, ele é anticancerígeno, é uma... realmente o jatobá... Depois que o homem toma o suco, o chá de jatobá, vira uma fera. Vira uma fera. Rau! Ah, que bacana. Aqui, esse camarão, ele vai ser preparado com o quê? Vamos fazer o prato já pra gente ver, não? Vamos fazer o prato. Manda pro cozinheiro lá. Vamos mandar pra prasa. Porque chefe, chefe bom mesmo, manda os outros fazerem, é isso? Não, não, não. A gente tá junto aqui. É brincadeira. A gente brinca com... ou não, uma brincadeira séria. Essa coisa dos ingredientes crus, tão nobres, tão frescos. E a gente gosta de brincar com o defumado também, com as coisas na brasa, seja camarão, seja peixe, polvo. A gente gosta muito desse leve toque defumado. Então eu vou preparar pra você um dos clássicos da casa, que é o nosso sashimi mix, onde ele vai os peixes mais frescos do dia, e camarão VG e polvo na brasa. E o que seriam esses peixes mais frescos do dia? Hoje a gente tá curando um atum na casa, a gente faz uma leve cura, tá? A gente bota um pouco de açúcar mascavo, um pouco de sal, água de gengibre, deixa esse peixe dormir de um dia pro outro, e ele ganha uma textura e um sabor muito agradável. Pelo amor de Deus! Você quer matar o pessoal em casa mesmo? Ah, quero que todo mundo venha conhecer. Ah, que legal! Olha, o Bernardo tem aí, vocês percebem, né, na sua desenvoltura comunicativa, que ele realmente teve uma grande escola. Eu já fiquei sabendo ali pelo teu sócio que você teve uma experiência gastronômica em Barcelona. Foi, foi. Né? E lá a gente sabe que a presença da gastronomia mediterrânea é muito forte. Sim, claro. E eu que tenho certeza é que essa bagagem é aplicada um pouquinho aqui também. Com certeza, Alex. Eu aprendi lá, eu comecei num japo brasileiro, lavando louça, lavando prato, e com muita vontade, com muita determinação e empenho, rapidamente eu fui crescendo e fui estudar gastronomia, fui me especializar, porque é um ramo muito duro, a gente vê na televisão, nos... Acha que é um mar de rosas? Acha que é tudo uma, uma, né... Mas ser apresentador de televisão é pior, hein? Ah, será? É, tá vendo, é só o capim dos outros é melhor, na grama, né? Dos outros é melhor. Sempre é assim, dito popular é sempre verdadeiro. É, é, tá vendo só? Vamos começar, vamos lá. Então eu vou passar pro meu querido amigo e cozinheiro aqui, chefe também, querido Felipe, tá? Ele vai estar fazendo esse camarão e esse polvo na brasa, onde a gente finaliza com o prato sashimi, fazendo um prato bem bonito pra vocês. Bom, aqui são os peixes. A gente tem a pré-gereba, tá, Alex? Pré-gereba? Pré-gereba. É um sabor único, lembra algum... É, ele tem uma carne muito firme, uma coloração muito branca, um lomo alto, é um peixe realmente muito incrível, então a nossa região produz bastante pra gereba aí, principalmente no verão, tá? Então aí o próximo peixe é um peixe de água profunda, né? O atum, mas esse é um peixe também, peixe azul, né? O xarel branco, a gente tem alguma... Tem o xarel branco, tem o xarel vermelho, esse é o xarel branco, ele tem uma coloração branco-salmão, é um peixe um pouco amanteigado, também tem o lomo alto, é um peixe incrível pra trabalhar e pra consumir cru, tá? E essa é a maior riqueza da nossa região, que é o robalo, o famoso robalo, pescado pelo pescador proprietário da casa, então esse peixe, ele falou pra mim que foi pescado às 4 horas da manhã, então realmente ele... Chega até o histórico do horário que foi pescado, olha, é impressionante essa riqueza, né? Tradicionalmente, esse camarão, ele é cozido ou na água ou no vapor, tá? E a gente aqui opta por fazê-lo na brasa, porque a nossa especialidade é o cru e é o defumado. E esse aqui vai ser um mix de peixe, que você vai... Esses vão cruz. E sashimi que vai ser? Esses vão de sashimi, sashimi significa peixe cru. Então... Agora me diga uma coisa, diz que o sashimi tem que dispensar o shoyu só no limãozinho, como faz o japonês, é isso mesmo? Ah, depende do gosto de cada um, né? É? É. Pode ter um shoyu? Ah, eu acho que pode ter um shoyu. Ah, então vamos continuar comendo um shoyu, né? Apesar de que pra mim peixe, limão e sal não precisa de mais nada. Peixe, limão e sal. Um peixe, um peixinho, um limãozinho, um salzinho, já é. Mas na brasa ou cru mesmo? Do jeito que quiser, na brasa, cru, simplicidade, menos é mais. Olha, enquanto ele vai preparando os pratos aqui, que a gente vai agora mostrar na mesa oficialmente, porque eu tô com água na boca, com uma fome desesperadora, né? Adoro um peixe fresco. O cara com experiência internacional, aplicando a fusão da gastronomia asiática com a Kaysara, é de impressionar. Bom, finalmente vamos degustar então das delícias do Bernardo aqui. É brincadeira esse prato, né? É bonito, né? Feito com muito amor. É, gastronomia, o segredo primeiro de tudo é o amor. É, sem amor. Depois vem o conhecimento. Sem dúvida, Alex. A gente não consegue... Todos os dias, né? Você tem que estar aqui com muita constância. Falo muito pra equipe, que o importante... Talvez a coisa mais importante no nosso ramo é essa constância, né? A gente tem que deixar os problemas da porta pra fora e cozinhar com muito amor, porque senão fica impossível transmitir isso pro nosso cliente. Olha, e vejo flores em você, hein? O que que são essas flores aí, meu amigo? Aqui a gente tem a... Alguns conhecem como hibisco, mas esse é o malvabisco, é da família. A gente tem uma série de flores dessa coloração. Ela tem umas pétalas maravilhosas, super suculentas e uma cor muito bonita, né? Então esse é o nosso malvabisco, muito interessante. Quem na infância, né, público? Quem na infância... Na infância você fala assim, não come essa planta que você vai morrer, lembra? Eu comi aquela roxinha, não me lembro o nome dela. Na minha terra, a gente quando criança costumava tirar aqui um fundinho aqui e ficar, né? Ah, do melzinho. Do melzinho, essa é a verdade. Loco, peraí, peraí. Como é que é? Essa é uma surpresa do nosso restaurante pra você, tá? Esse é um prato defumado, feito na churrasqueira, onde a gente conecta o mar e a montanha juntos num prato só. É a barriga de porco crocante, um bolinho de peixe na brasa com abacaxi e quatro camarões VG da nossa terra, camarões grandes aí, frescos, tá? Olha o cheirinho. Pena que não dá pra sentir o cheirinho do pessoal aí de casa. Cara, eu não tenho o que falar pra você a não ser degustar do prato, né? Eu começo por onde aqui? Aliás, tá caindo uma chuvinha agora, que é com essa mata atlântica aqui, tem que ser diferente, né? Jove direto. Vamos fazer o seguinte, vamos correr lá pra dentro e degustar esses pratos? Eu vou comer aqui mesmo um pedacinho já, posso? Ah, claro, fica à vontade. A bênção de Deus com a chuva é pra consagrar a nossa gravação. Amém, amém. Espero que tenham gostado. Gente, espero que tenham gostado, vou pegar aqui, vou degustar. Vou pegar do polvo então, pode ser? Show! Esse é um polvo na brasa. Como é que é? Esse é um polvo na brasa, com um pouquinho de molho teriáque caseiro, cebolinha, gergelim e muito amor. Olha aqui, vem comigo. Quem tá em mim aqui, ó? Foca, foca! Cara! É? Isso tudo mesmo? Olha, a gastronomia, quando ela é muito boa, ela cria emoção. E eu realmente estou emocionado. Parabéns. Obrigado. Seja muito feliz. Cara, agora eu vou terminar de comer. Boa! A chuvinha já até parou, tá vendo? Ah, então. Era pra abençoar? Abençoou mesmo. Abençoou. Abençoou muito. E olha, dizer pra vocês o seguinte, que a partir de hoje acaba o nosso especial de verão. Agora vem outras novidades, sempre o Visita Record programando com muito amor também, pra levar entretenimento gostoso pra você que tá em casa. Espero que tenha gostado, porque realmente a comida está deliciosa. Comida caissária com asiática? Aprovadíssimo! Chefe Bernardo, bom demais! Até a próxima! Tchau! Obrigado! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Estou passando pau, cara. Estou passando pau, cara.